Oi pessoal, hoje eu vou fazer, eu vou repetir um vídeo de uma seguidora que pediu pra ela, pra me repetir esse vídeo pra ela. Então, eu vou fazer com os mesmos que eu usei na primeira vez. E o vídeo é detergente? E o vídeo é um detergente com a base de girassol e são poucos ingredientes. Então, o nome da pessoa é Nadirete, que ela pediu pra repetir. Então, eu vou repetir, pessoal. Espero que vocês gostem também. Aqui eu tenho 3 litros de base. Na primeira vez, eu coloquei água, mas como minha base não tá muito grossa, eu vou colocar só a base mesmo. Olha só. Essa base tá no canal, né? É a base com óleo de girassol. Ela fica bem clarinha. Aqui tem 3 litros, como eu tô falando pra vocês. Como ela não tá muito grossa, eu não vou... Não vou colocar água, não. Vou só usar ela mesmo. Vou usar o detergente, que é o que tinha na primeira vez, no vídeo. É a glicerina. Essa é de glicerina de mercado, de... Comprado. E aqui eu tenho 100ml de água, que eu vou colocar 2 colheres de sal também. 2 colheres de sopa, que é essa aqui. E é só isso aí mesmo, pessoal. Vou até medir aqui logo o sal e mexer aqui. Que é... Colher de sal. É 2 colheres rasas de sal. Colher de sal. É um vídeo bem fácil, porque fica muito fácil quando a pessoa já tem a base. Aí fica mais fácil pra fazer o sabão líquido, o detergente. Fica mais fácil, mais rápido de fazer. Na hora que a pessoa quiser, tiver faltando detergente. Pode até também usar, sem colocar nada, mas... Como a gente quer pra potencializar... E esse aqui também, esse detergente, ele... É bom colocar, porque ele é um desengordurante. Aí a gente coloca ele, que fica... E a glicerina é pra não ressecar as mãos, ficar a pele boa mesmo. Então agora eu já vou colocar aqui o detergente. Que ele é um desengordurante, vai desengordurar bem a louça. É de mercado esse aqui, né? É de mercado ele. Aí mexe bastante pra se misturar bem. Ó, tá? Já tá na consistência certa mesmo. Por isso que eu não vou colocar água. Agora eu vou colocar aqui a... A glicerina. Que é duas colheres. Tá pouquinho, mas acho que dá duas colheres. Uma... Ó, deu certinho. Duas colheres de glicerina. Aí mexe direitinho. Nossa, tá muito quente. Liga o ventilador aí, que tá quente demais. Aí eu vou mexer aqui. Pra se misturar muito bem. E agora eu vou mexer aqui com a minha salmoura aqui que eu fiz, ó. Já tá toda dissolvida. Aí eu vou colocar aqui. Mexer direitinho aqui. E pronto, pessoal. O vídeo é um... Como vocês viram, é um vídeo com poucos ingredientes. Muito fácil de fazer. E vai ficar ótimo pra desengordurar a louça. Porque tem o detergente transparente, que é muito bom, ó. Aí eu não sei se eu vou colocar uma cor. Porque eu gosto de cor, né? Então eu tô pensando de botar uma corzinha... Um corante aqui que eu não sei a cor. Vocês vão ver... Lá, quando vocês assistirem o vídeo, vocês vão ver a cor que eu escolhi. Agora eu vou... Eu vou pegar ali também, ó. Uma bucha aqui pra gente ver aqui a espuma. Pronto, gente. Agora eu vou fazer aqui o teste da espuma pra vocês verem. Botar aqui. Minha bucha já tá bem acabadinha, né? Mas... Ui! Até derramou. Derramou demais, pessoal. Mas... Mas tá espumando muito, ó. Pra vocês verem. O tantão de espuma é que dá. Vai lavar bastante louça, né? Ó. Muito espumoso mesmo. E sem falar que tem a glicerina aqui. Que é pra não deixar as mãos da gente ressecada. É muito bom. Olha só. Tá dando pra ver direitinho, né? Ó. O tanto de espuma é que dá. E como vocês viram, foi bem rapidinho. Foi bem rapidinho. Foi feito. Tá aqui. Olha só. A transparência. Muito boa. E agora, se gostou do vídeo, deixa aquele like. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Ativa aquele sininho pra receber as notificações. E até o próximo vídeo, gente. Tchau, gente. Tchau, tchau.